E aí? Meus loucões, louconas desse Brasil! Tudo bem com vocês? A câmera é desgraçada, pega tudo, olha lá, a microespinha. É espinha grande, é microespinha. Os hormônios de pai estão malucos. E mais uma vez, eu fui abandonado. Azul e o Gael acordaram antes que eu e forem embora. Eles foram embora? What to say? What to say? Hum, da de rola em What to say? A Azul hoje vai fazer uma grande mudança no visual dela, uma mudança absurda. Então eu nem fui junto, porque ela falou que hoje é um dia que ela ia passar horas e horas no salão. Curioso, vamos descobrir como que ela vai aparecer aqui em casa hoje. Imagina, ela esperou nove meses até o Gael nascer pra fazer essa mudança. Então o quanto ela tava ansiosa pra mudar de visual. Desculpa, arrotinho interno. Ela tava muito ansiosa pra mudar de visual e a Azul é assim, ela é imprevisível. O que vai mudar, vai mudar e muda pra valer. Então eu não sei como ela vai chegar aqui em casa hoje. Não sei se vocês assistiram o Daily Vlog de ontem, vale a pena conferir. Aproveitei que hoje eu dei o dia livre pros meninos e eu queria dar um trato no visual também. Porque a mulher chega bonita aqui em casa e o marido tá todo destruído. Não, pelo amor de Deus. Eu dispensei todo mundo pra poder fazer o meu dia de princesa hoje. A Azul foi no salão também, eu tenho direito de ir no salão lá. Dá um talento, faz uns dois meses que eu não vejo o que é um salão. E contem aí como tá a terça-feira de vocês, o que vocês aprontaram, o que vocês estão aprontando agora. Como foi o dia de vocês, porque o meu tá só começando e vocês vão vim comigo aqui. Eu sou o Cristian Figueiredo, esse aqui é o meu reality. Deixa muito like, ativem o sininho porque é vídeo novo todo santo dia. Bora. Boeira! Boeira, 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 boeira. Você tá maluco, Cristian? Meu canal se chama Eu Fico Louco. Então, mas não se chama Eu Fico Maluco. Cala sua boca. Para de fazer esse barulho estranho. O que que é isso? Tá parecendo um galho. Bora pro salão. E aí? Eu entrei aqui e ele já falou. Sede. Ele falou assim, o cabelo tá me dando uma sede. Não, tá muito seco, muito seco. Caraca, animal, hein? Voltou, Cristian. Olha, voltou a vida. Olha. Com vida. Não dá mais, tá dando sede, não? A gente não tá dando mais sede. O Dazu que vai dar sede agora. O Dazu vai. Eu tô curioso pra ver como vai ficar o dela, hein? Eu também tô. Tô indo pra casa pra ver isso, hein? Eu tô curiosíssimo. Você acha que em quanto tempo vai ficar seco o dela? Angorá. Ah, eu não vou falar porque o Mike trabalha muito bem. Mas eu acho que em uns 15 dias tu vai dar uma sede aí. Vai dar uma sede. Platinar ou dar sede? Vou platinar o seu, amigo? Não, pelo amor de Deus. O meu já é seco. O meu já é seco. Vai platinar. Vai dar sede até no Gael. O Gael vai ficar com sede também. Foda. Ai, vem ver como o papai ficou, Vitão. Agora tá eu e você de Juba. A gente vai se afastando, ó. Tá eu e você de Juba. Juba, 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 Juba. Cadê a mamãe? Fala pra mim. Cadê a mamãe? Tava voltando pra casa. Azul já me deu duas intimadas aqui, ó. Pedi uma coisa. Eu vou postar nos meus stories o resultado antes de chegar em casa. Mas não ouvir meus stories. Por favor. Sério. Senão vai ter que dar graça na hora que for ver pessoalmente. A mamãe tá me proibindo de ver os stories dela, Vitão. Como assim? Olha só dessa. Que eu não posso ver os stories dela. Como assim, seu leão branco? Eu achei que eu ia chegar em casa. Ela já ia estar aqui com cabelo loiro, diferente, platinado. Sei lá como que vai chegar esse cabelo aqui. E eu estou sozinho em casa. Que que eu faço quando eu tô sozinho em casa? Eu grito. Lê, 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 lê. Gael, Gael. Coisas que você não pode fazer quando se tem filho em casa. Gritar. Meu filho, no caso, tá com a minha mulher no cabeleireiro. Então eu posso gritar. Palma. Faz tempo que eu não falo alto nessa casa. Quando o Gael crescer e estiver correndo aqui pela casa, imagina. Correndo aqui, ó. Aí vai ser ele que não vai poder gritar, né? Os papéis vão se inverter. E eu que vou ficar quieto sem querer que ninguém grite na casa. Gael. Ela me mandou essa foto e falou assim. Essa é a última atualizada que eu vou te dar de como eu tô ficando. Olha lá. O branco já tá pegando aqui. Eu tô muito curioso pra ver como ela vai ficar. Demora, hein, mudar o cabelo. Demora, hein. Pelo amor de Deus. Dez horas no salão já, gente. Mas que que? Dez horas no salão? Isso aí é o tiro. Gael. Então eu queria dar uma mudada no visual. Claro, Christian. O que que você quer fazer? Tá colorida, uma mudada na cor, sabe? Mudada na cor. Aí vai ser umas dez, quinze horas aí pra mudar essa cor. Dez. Quinze. What you say. 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 That your only man will. Christian sozinho em casa. Fazendo coisas totalmente sem sentido. Esperando a mulher chegar. Olha só que maravilha. Eu tenho certeza aí. Meninas que me assistem. Mulheres que me assistem. Seu marido. Seu namorado. Quando tão te esperando. Ociosos. Eles fazem merdas. O homem sempre fica livre antes da mulher. Aí ele fica ocioso. Aí ele faz o que? Nada. Ele faz várias merdas. Gael. Duas horas depois de fazer vários nadas. Pensei de esperar. Vou tomar banho. Colocar meu pijama. Eu cheguei em casa. Era quase cinco horas hoje. Três horas esperando para ver o resultado. Não posso nem olhar o story. Gael. Nossa gente. Na moral. Eu tinha pegado no sono aqui ó. Nove quarenta e dois. A Azul acabou de me ligar aqui. Falando que tá chegando em quinze minutos. Quinze minutos. Ou seja. Dez horas da noite. Se esse vídeo tá saindo tarde. Culpem o cabelo dela. Que sono. Não sou uma pessoa que gosta de dormir a tarde. Nem cochilo do final da tarde. Nem nada. Porque eu fico mais cansado que eu já tava. Chega logo. Quero ver esse cabelo. Quer dizer. Agora eu já nem quero ver mais nada. Eu quero dormir. Gael. Nove e cinquenta e sete. Antes das dez. Tô subindo. Prepara a câmera. Ela falou. Não postei nada. Quero ver sua reação. Você vai ser o primeiro a ver meu cabelo totalmente diferente. Será que ela não fez loiro? Será que ela não fez platinado? Será que ela fez de outra cor? Será que ela cortou? Será que ela raspou de novo? Não. Ela não postou nada na story. Eu burlei. Eu vi os stories dela. Ela não postou nada. Eu vou ser o primeiro a ver o cabelo dela diferente. Tem gente subindo no nosso andar e fica piscando. Quando a pessoa chega para de piscar. Chegou. Posso abrir? Pode abrir. Olha aí. Fecha o olho. Eu vou virar junto com a câmera aqui. Tá filmando? Tá filmando alguma coisa aqui? Tá filmando a parede. Olha aí. Deixa que eu seguro e tu vira. Tá, mas eu quero ver. Eu preciso vira. Não. Eu vou filmar a tua reação e depois você me filma. Tá. Um, dois, três e... Vira. Caraca. Gostou? Nossa. Tá branquíssimo. E eu fiz um corte diferente. Segura. Posso encostar? Pode. Atriz de filme, hein? Gostou? Gente. 3, 2, 1 e... Gael! Ai. Deixa eu ver, deixa eu ver. Deixa eu ver aqui atrás. Meu amor. Gostou? Uau. Valeu a espera. Valeu a espera. Dez horas de espera? Uh. Olha, ó. Pergunta pra ele se tá tudo bem ali. Ai, tá acordadão? Ele tomou um porre hoje de salão. Acordadão, meu filho? Também, dormiu o dia inteiro. Ficou dez horas esperando a mamãe no salão? É, você viu o que te espera no futuro, né? Mamãe tá muito gata, hein? Você parece ser uma pessoa do futuro. Comenta aí se vocês gostaram. Eu tô... Tá muito diferente do que você tava. Não sei, gostou? Tá tipo, chocante. Você vai tomar um susto também quando acordar comigo? Porque eu vou dormir com essa maquiagem. Eu falei pra maquiadora. Porque ela fazer essa maquiagem pra eu vir pra casa dormir. Eu não vou tirar, não. Ela tá entendendo nada, né, meu filho? Você viu o que te espera, meu filho? Ficar com a mãe dez horas no salão. Dez horas no salão esperando. Ô, bonitinho. Olha isso daqui. É o quê? Pra mostrar pras pessoas aqui. Isso daqui não é armário de tênis, não. Isso daqui é pra tirar o sapato só pra entrar em casa. Olha aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Chegou dando bronca já. Seis tênis teu aqui na frente. Cadê? Seis tênis teu. É a minha coleção, né? Esse aqui é seu. Ah, não é meu. Caralho. Querido. Eu tenho muito tênis, não cabe no armário. Mamãe já chegou dando bronca. Não fez nada? Não fez uma hidratação nessa careca? Ele falou que queria fazer um corte. Ele queria fazer um corte? É. Qual o corte? Ele queria fazer um corte moicano. Moicano? Uhum. Nossa, meu amor. Parece que eu tô conversando com outra pessoa. É? Aham. É outra pessoa mais bonita? Mais bonita. E eu recebendo ela de pijama, ó. Tá com cabelo arrumado, então. Tá valendo. Não, cabelo arrumado. Deitei, dormi já. Tu gostou da mamãe assim? Tu gostou? Eu acho que ele não tá te reconhecendo. Tu gostou? Eu acho que ele não tá te reconhecendo, ó. Conversa com ele. Tu gostou? Conta pra mim se você gostou. Pode contar aqui. Fala no ouvido. Fala no ouvido, papai. Fala, fala, fala. É? Acho que tá pra nascer um bebê mais youtuber que o Gael. Porque ele não desgruda o olho da câmera. Ó. Gael, olha pra mim. Olha o papai. Aqui, ó o papai. Vai acompanhando, vai acompanhando. As orelhas de dumbo, você tá deixando pra frente. Olha lá. Olha lá. Olha lá aqui. Aqui. Acompanha a câmera, gente. Não, depois você vai... Eu vou te mostrar meu story que eu fiz hoje na cara dele bravo. Eu achei que você ia postar a foto no Instagram. Você não postou nada. Não, sem nada. Não, mas a minha matéria vai sair em primeira mão aqui. Vamos ver então. Tem que ver quem vai editar primeiro. Se vai ser o fotógrafo que vai editar a foto ou se vai ser tu que vai editar o vídeo. Eu sou o cara mais rápido. Eu... Meu daily vlog, gente, eu vivo o dia e posto o dia. Tem daily vlog mais rápido que eu? Fala um daily vlog brasileiro aí. Vive o dia e posta no dia mesmo. Mas tem, né, Gael? Tem? Tem ou não tem? Gael! Uau, uau, uau. Independentemente do seu belo visual. Au, 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 au. Não é quesito o seu corpo escultural. Au, au. Fazendo aqui um tour aqui, ó. Tour pelo meu cabelo. E aí, no final? Aí descolore como que é a descoloração? Joga o produto. Menos na raiz. Ele deixou um dedo de raiz sem passar o produto. Porque a raiz, como é mais próximo do couro cabeludo, é mais quente. Pega mais rápido a cor. Olha... Queimou? Queima? Coça? Bem pouco. Porque ele fez com um produto muito bom que não... E uma forma que ele colocou... Nossa, ele tá com cabelo branco, meu amor. Baninho do Mister. Ele viu que chegou, né, abriu do jeito que tinha que abrir a cor. Aí passou na minha raiz. Aí na raiz pegou super rapidinho. Aí depois a gente passou mais uma mão no cabelo inteiro. Daí deixou reagindo. Depois a gente fez uma escova e tal. Aí antes disso teve o corte também. Eu fiz o corte aqui atrás, que meu cabelo tava maiorzinho. Olha a Olivia curiosa. Viu ver também como ficou. Olha a Olivia! Tá realizado o seu sonho de me ter loirinha? Tá realizado. De ter cabelo... De ter velhinha, cabelo branco. Senhorinha gaga. Mas não... Mas não vai ficar assim. E como que sai esse branco? Porque falam que depois que platina, você perde o cabelo, né? Não. Não? Se ele estiver bem tratado, não dá. Qualquer coisa que eu aplicar aqui nesse cabelo vai pegar tipo em dois segundos. Tem muita gente que gosta do meu cabelo natural. Eu também gostava, mas é muito normal pra mim. Eu não sou uma pessoa normal. Eu falei que você ficou nove meses esperando pra mudar. É, e eu não sou... Eu tava achando estranho que você não tava mudando. Eu acho bonito meu cabelo natural. Só que eu acho muito normal pra mim. Muito simples. Eu gosto de ousar. Então acho que tem mais a minha cara. Ficou ousar. Não, esse foi ousar, né? O corte também. Tirou muito cabelo. É isso, moçada. Comenta aí se vocês gostaram. Esse foi o dia de salão de Zui e de Cris também. Porque eu fui pro meu salão, a Zui foi pro dela. E temos aí uma pessoa que mudou completamente. Ela mudou completamente o visual. Não vou se acostumando com essa beleza toda aqui de maquiagem e com o cabelo arrumado. Porque vocês sabem que como ele grava já na hora que a gente acorda. Eu vou estar provavelmente com os cabelos de pé. Sem maquiagem, com olheira. E daí não fica tão bonito assim, né? Mas tudo bem. E vamos ver se os 15 dias da maldição do Thiago serão 15 dias. Que vai dar sede. Vou chegar pra ela e falar assim, meu amor, tá dando sede o cabelo. Vamos ver. As pessoas que vão ficar com sede do meu cabelo querendo fazer o seu cabelo. Gente, deixa muito like. Se inscrevam no canal. Ativem o sininho. Porque, senhorita, é vídeo novo todo santo dia. Todo santo dia tem vídeo aqui pra vocês. Eu sou o Christian Figueiredo. Esse aqui é o meu reality. E a gente se vê amanhã pra mais um dia aqui na minha vida. Falou, tchau e fui! Uau! Uau! Não interessa. Vamos descolorir teu cabelo pra ficar igual o Vitão? Vamos descolorir teu cabelo pra ficar igual o Vitão? Vitão tá descolorido já. Tchau! Tchau!